Reavivados por Sua Palavra O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior E aí, meu querido amigo ouvinte, tudo bem com você? É? Você já fez a sua leitura bíblica hoje em Números capítulo 8? Sabe, meu irmão, na leitura de hoje nós temos a consagração dos levitas. E aí eu pergunto para você, você também é alguém consagrado a Deus? Você sabe o que é ser consagrado para Deus? A palavra consagrar, amigo ouvinte, ela está relacionada ao termo dedicar-se ou a ação de separar-se para alguma coisa. Por exemplo, na hora que eu estava preparando esse comentário, uma pessoa pediu-me um favor e eu tive que dizer não para ela, porque eu estava dedicando-me totalmente para preparar esse comentário de maneira que eu não poderia fazer outra coisa. O meu tempo estava consagrado para isso. Eu não tinha tempo para mais nada. Entende? Agora, e como cristãos? Como é que a gente deve dedicar o tempo que a gente tem? E para que a gente deve dedicar o tempo que nós temos? Para as coisas do mundo? Para as coisas sem valor? Ou será que cada um de nós não pode consagrar um pouco do nosso tempo e todo o nosso estilo de viver para Deus? Você tem tempo para Deus? Isso é nobreza superior de caráter cristão. É um exemplo. E você pode encarar a leitura de hoje também assim. Como um exemplo de prioridade e como uma inspiração para a sua própria pessoa. Sabe, amigo, nós somos filhos do Rei Jesus. Esse é o seu valor e a sua nobreza como cristão. Separar-se das coisas profanas do mundo por ser consagrado para Deus. Tá certo? Então, meu querido, fique tão envolvido com as coisas de Deus a ponto de não ter tempo para as coisas de Satanás. Isso é consagração. Tá certo? Então, consagre uma parte do seu tempo hoje para ler Números capítulo 8. Tá ok? Você ouviu Reavivados por Sua Palavra com o pastor Valdeci Júnior.